Muito bem, chegou o tão esperado dia que vocês me perguntavam tanto falar um pouquinho aqui sobre os equipamentos da SGT só que para um caso muito específico, um caso muito especial aquele problema que todo polidor enfrenta então assiste esse vídeo aí, vai valer muito a pena Negócio seguinte, muita gente me pergunta Snow, como é que eu faço para polir para-choque, entrada de porta, coluna, painel de black piano qual é a solução que você tem aí para mim, qual máquina que você indica enfim, então chegou o grande dia e vamos falar um pouquinho o que a SGT tem em solução para isso então vamos começar aqui pela mais usada aí no mundo do polimento automotivo que são as politrizes rotativas eu estou aqui com a politriz rotativa da SGT A5105 prato de 5 polegadas e você vai perguntar assim Snow, mas prato de 5 polegadas eu não consigo fazer a entrada de porta fica complicado fazer a entrada de porta calma aí, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal que eu vou mostrar para você uma solução bem interessante para isso você vai tirar o prato de 5 polegadas e vai colocar o pratinho de 1 polegada que é justamente para fazer essas entradas de porta essa coluna, enfim, aquele detalhezinho chato do para-choque que você tem aí e não consegue fazer com o prato de 5 polegadas é uma área um pouco maior, é uma coluna você pode colocar aqui o prato de 3 polegadas e trabalhar tranquilamente agora, se você quer uma solução mais moderna uma solução individual, vamos dizer assim eu tenho para você aí pelo menos 4 soluções então já deixa seu like aí vem cá que eu vou mostrar para vocês uma delas é uma máquina que eu gosto bastante que é essa máquina da SGT A5111 é uma politriz roto orbital pequena prato de 3 polegadas ela é uma roto livre, ok? uma máquina excelente, aguenta muito o tranco e ela é forte, tá? não subestime o tamanho dessa máquina aqui porque ela aguenta muito controle de velocidade é aqui atrás tabela de referência fica aqui na frente botão liga-desliga aqui do lado beleza? vamos para a próxima SGT 5112 politriz roto orbital também prato de 3 polegadas só que um detalhe pessoal ela é uma politriz forçada isso mesmo forçada igual essa que a gente tem aqui em cima só que pratinho de 3 polegadas mesma coisa, botão liga-desliga controle de velocidade um cabo bem grande para você não precisar usar extensões não gosta de roto orbital? SGT trouxe uma solução para vocês bem bacana também que é essa máquina aqui é a 5110 é uma politriz 3 polegadas só que ela é uma rotativa pessoal muito bacana essa máquina muito valente também já vem até com o pratinho de 3 para você utilizar sem o espaçador para ficar com a máquina mais na mão não quer essa solução? quer de repente uma máquina menor? tem também aqui a SGT 8101 a nossa nano híbrida eu costumo falar que essa máquina aqui é 3 em 1 por quê? órbita de 3 polegadas você pode trocar aqui o pêndulo ela vai para 9 polegadas ela é uma rota orbital livre e você trocando o adaptador ela se transforma em uma rotativa ainda por cima a bateria você pode ir para qualquer lugar sem aquela montoeira de fio e trabalha tranquilamente 180 watts de potência ou seja você pode colocar pressão aqui que ela não vai parar claro que vocês estão se perguntando você vai mostrar ela funcionando ou não vai isso depende de vocês se você deixar o like aqui e comentar aqui embaixo eu quero ver um vídeo você usando todas essas máquinas todos esses recursos a gente vai fazer um vídeo mostrando em cada parte do carro qual que você pode usar para atingir aquele resultado bacana valeu? então aguardo vocês aí no próximo vídeo não se esqueça aqui no final vai aparecer dois vídeos eu quero que você clique neles e assista vai valer muito a pena valeu? um abraço sucesso para vocês